O auditório do Fórum de Arte e Cultura de Espinho recebeu sábado à tarde a apresentação do livro infantil A Conta dos Objetos da Autoria da Espinhense Marlene Silva. Trata-se do primeiro livro da coleção que se chama A Conta e que é composta por vários contos. A obra apresentada sábado no face baseia-se em objetos que ganham vida e adquirem características humanas, tentando sempre passar uma moral de história e ensinando aos mais pequenos valores como a amizade ou compaixão. Este não foi o primeiro livro que Marlene Silva escreveu. Enquanto jornalista já escrevia e era sempre desde os 7 anos que sempre foi aquilo que eu quis ser. Depois na área da comunicação comecei a escrever alguns livros, mas sempre histórias de vida. Também é uma área que me dá gozo. A literatura infantil surgiu por acaso, quando a minha sobrinha ia fazer a primeira comunhão. Eu sou madrinha dela do batismo e queria dar-lhe alguma coisa de especial e a Raquel Balsa, que é a ilustradora deste livro, deu a ideia de eu escrever-lhe uma história infantil. Na altura achei que não seria capaz, mas certo é que aquilo ficou-me na cabeça. Eu comecei a escrever e surgiu Tchaikovsky e a História de um Cão Abandonado, que é uma edição limitada só da minha sobrinha. E a partir daí comecei a escrever e o primeiro conto aqui que surgiu foi o Porquê Corres e a partir daí comecei a escrever outros com objetos como personagem principal. A escolha do Fórum de Arte e Cultura de Espinho teve um significado especial para Marlene Silva. Eu quis que fosse neste local porque a minha avó, que é uma das pessoas a quem eu dedico o livro, há um dos anos da guarda a quem eu dedico o livro, trabalhou aqui na antiga fábrica de conservas Barandão Gomes, a minha mãe também, quando tinha idade para ler livros infantis. E também é aqui que estão as minhas raízes, eu sou de Bairro Buscatório, que é onde nasceu esta cidade e este museu simboliza de facto as minhas raízes, é aqui que eu nasci. Leonor Fonseca, vereadora da Cultura da Câmara Municipal, esteve presente na iniciativa que foi abrilhantada pela música da Orquestra Infantil da Banda Musical Santiago de Silva.